Vamos então começar a resolução da prova de matemática, lembrando que a prova de matemática começa na questão 9. As questões 1 a 8 são de português, didática, estatuto da criança e do adolescente, então não são específicas de matemática. Então por isso que a primeira questão é questão 9. Ela fala assim pra gente, o cone de revolução apresentado possui volume igual a 471 litros. E ele possui um raio de 50 centímetros. Considerando que o desenho está fora de escala e que π é igual a 3,14, qual é a altura h do cone? Ele quer saber qual é a altura h do cone. Vamos lembrar então como que a gente pode calcular o volume do cone. O volume do cone pode ser dado por área da base vezes a altura dividido por 3. Lembrando que a área da base é πr², então vezes h e divide por 3. Como a gente quer a altura h, eu vou isolar ela na equação. Então h é igual a 3v dividido por πr². Só cuidado aqui porque as grandezas estão em unidades diferentes, não estão com unidades compatíveis. Então eu preciso converter esse litro para centímetros cúbicos antes de eu poder utilizar na equação. O que eu sei? Eu sei que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Ah, mas da onde que vem isso? É um fator de conversão. A maneira que eu utilizo para lembrar é a de uma caixa de leite. Uma caixa de leite tem 1 litro. Aí eu imagino que se fosse uma caixa de leite quadrada, aproximadamente, ela seria um... quadrado não, é um cubo. Uma caixa cúbica? Ela seria um cubo de 10 centímetros de lado. 10 centímetros de lado. Isso é só para eu memorizar. É assim que eu memorizo. Você pensa as dimensões da caixa de leite, é mais ou menos isso. 10 por 10 por 10. Ou seja, se você calcular o volume dessa caixa de leite, que tem 1 litro, vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que é 1.000. Então 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos. Então agora sim eu posso utilizar aqui, convertendo aqui, vai ser 3, o volume é 471 vezes 1.000, dividido pelo π, que ele falou para a gente que é 3,14, vezes 50 ao quadrado. Aí você tem que fazer os contas aqui. Conta eu tenho certeza que você sabe fazer. Vai demorar um tempinho, mas para não perder seu tempo, já vou colocar o resultado final, que é 180 centímetros. Resposta letra D. Número 10. Em um poliedro convexo, o número de arestas supera o número de faces em 18 unidades. A quantidade de vértices representa o triplo do número de faces. Quantas faces possui esse poliedro? Então vamos anotar aqui, o número de arestas supera o número de faces em 18 unidades. Então o número de arestas é igual ao número de faces mais 19. A quantidade de vértices representa o triplo do número de faces. Então o vértice é igual a 3, o número de faces. Quantas faces esse poliedro possui? Para a gente conseguir fazer essa questão 10 aqui, a gente vai utilizar a relação de Euler ou de Euler, que é o número de vértices menos o número de arestas, mais o número de faces é igual a 2. Então repara aqui que a gente tem 3 equações e 3 incógnitas. Então a gente tem um sistema de equações aqui. E é só a gente resolver ele para o F, que é o número de faces. Então eu vou jogando tudo nessa equação aqui. Por exemplo, esse A eu vou jogar ele nesse lugar aqui. E eu quero o número de faces, né? E essa equação eu vou isolar o F. F igual a V sobre 3. Não, o contrário, né? Já está isolado, não precisa isolar não. E eu vou pegar esse V e vou jogar aqui. Ou seja, eu vou pegar o 3F e vou jogar ele aqui. Qual a equação que eu vou encontrar? Vai ser essa aqui. 3F menos F mais 19 mais F igual a 2. Vamos resolver aqui. 3F menos F menos 19 mais F igual a 2. Posso cortar esse F com esse F aqui. E vou passar o 19 para o outro lado. Vai ficar aqui 3F é igual a 2 mais 19. F igual a 21 sobre 3, que é igual a 7. Resposta letra D. Questão 11. A Márcia é professora de educação básica e trabalha 20 horas por semana. Então vamos escrever aqui. O tempo total que ela trabalha por semana são 28 horas. Esse tempo de trabalho é dividido entre as atividades de planejamento, de correção de atividades aplicadas e de ministrar aulas. Sendo que o tempo gasto para corrigir as atividades equivale a metade do tempo de planejamento. Então vamos colocar aqui. O tempo para corrigir é igual ao tempo do planejamento dividido por 2. É isso que está dizendo aqui para a gente. A soma dos tempos de planejamento e correção das atividades, ou seja, planejamento mais correção, é igual a 3 quartos do tempo que a Márcia trabalha ministrando aulas. Ou seja, P mais C é igual a 3 quartos de M. De acordo com as informações, quantas horas Márcia trabalha semanalmente lecionando. Então a gente quer saber qual que é esse valor M. Esse total, vamos relembrar aqui. O total, o que ele é? O total é igual a correção de atividades mais planejamento mais ministrando aulas. Isso aqui é igual a 28. Então basicamente eu tenho 3 equações aqui. Vou reescrevê-las aqui. C mais P mais M igual a 28. C igual a P sobre 2. E P mais C igual a 3 sobre 4M. Eu quero saber quanto que vale M. Então basicamente eu tenho 3 equações, 3 incógnitas e aí eu vou resolver. A primeira coisa que eu vou fazer é já onde tem C é colocar P sobre 2. Aqui já vai facilitar a minha vida. Então jogando ali em cima vai ficar assim. P sobre 2 mais P mais M igual a 28. Ou seja, eu tenho 3 sobre 2P mais M igual a 28. Essa é uma das equações. E essa aqui de baixo vai ficar assim. P mais P sobre 2 igual a 3 quartos de M. Ou então posso escrever aqui como 3 meios de P também. 3 sobre 2P. Agora eu tenho essas duas equações. O que eu vou fazer? Esse 3 meios de P eu vou substituir aqui por 3 quartos de M. E vou jogar ali em cima. Então eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui em cima. Aí vai ficar assim. 3 sobre 2 vezes... Opa, não precisa... O 3 sobre 2 já está incluso aqui. 3 sobre 4M mais M igual a 28. Ou seja, aqui somando, fazendo o mínimo, vai ser 7 sobre 4M igual a 28. Ou seja, passando aqui o 4 multiplicando, vai ser M igual a 4 vezes 28. 28 dividido por 7. E isso aqui, simplifico 28 com o 7. Vai ser 4, 4 vezes 4, 16 horas. Opa, tampou ali, né? Isso aqui vai ser igual a 16 horas. Resposta, letra B. Número 12, considere um triângulo que possui um ângulo interno de 90 graus, ou seja, um triângulo retângulo. E os seus lados A, B e C são dados em centímetros. O lado A é igual a 3X. O lado B é igual a 3X mais 1. E o lado C é igual a 3X sobre 2 menos 1. Primeira coisa é a gente tentar identificar qual é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior, maior lado. Então vamos olhar aqui. O A é 3X, o B é 3X mais 1, ou seja, o B já é maior que o A, o A não é hipotenusa. Agora que repara comigo, o C, ele pega o 3X, divide por 2, diminui e ainda subtrai 1, diminui mais ainda. Ou seja, o B é hipotenusa, o B é o maior lado. E aí a gente pode utilizar o Pitágoras, né? A gente sabe que B ao quadrado, que é hipotenusa, vai ser igual a A ao quadrado mais C ao quadrado. Agora é conta. Conta e isolar o X, não tem muito segredo aqui não. Então vamos lá. B é 3X mais 1, eleva ao quadrado, igual a 3X ao quadrado mais 3X sobre 2 menos 1 ao quadrado. Vamos resolver isso aqui. 3X mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então dá 6X, mais o quadrado do segundo. Isso aqui tem que ser igual a 9X ao quadrado. E aí de novo, o quadrado do primeiro, mais 9 sobre 4X ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 3X. Depois você faz as contas, dá com calma se estiver com dificuldade, vou fazendo mais rapidinho só para ir acelerando, só quero mostrar o caminho para vocês. Mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, que é mais 1. Então vamos cortar o que dá para cortar, ó. Esse aqui vai embora com esse. Esse mais 1 vai embora com esse mais 1. Então até agora sobrou que 6X é igual a 9 sobre 4X ao quadrado menos 3X. Vou passar esse 3X para o outro lado, ele vai ficar 9 também, né? 9X igual a 9 sobre 4X ao quadrado. Posso cortar esse X com esse quadrado aqui porque eu sei que o X não é zero, porque se o X fosse zero, os lados do triângulo retângulo seriam zero também. Aí não faria sentido. Então só por isso que eu posso cortar. Então eu posso cortar o 9 com o 9, então vai ficar aqui 1 é igual a X sobre 4, ou seja, X igual a 4 centímetros. Então esse é o valor de X. Agora é só eu somar os lados porque ele quer o valor do perímetro, né? Então eu vou somar A mais B mais C. Quero fazer A mais B mais C. Isso aqui vai ser igual a 3X mais 3X mais 1 mais 3X sobre 2 menos 1. Esse aqui é o perímetro. Vou trocar onde tem X por 4, que foi o que eu encontrei. 3X mais 4 mais 3X4 mais 1 mais 3X4 sobre 2 menos 1. Isso aqui vai me dar igual a 12 mais 12 mais 1 mais 6 menos 1. Então eu já posso cortar esse aqui com esse aqui. Só para facilitar a minha vida. Isso aqui vai dar 24, 30. 30 centímetros. Resposta letra C. Questão 13. Um professor de matemática possui um cofre em sua residência que contém uma senha de 3 dígitos. Afim de aumentar a segurança do cofre, foi instalado um painel que gera periodicamente duas matrizes compostas por números inteiros. A senha é obtida através do produto A vezes B. Em determinado momento, o painel apresentou uma configuração em que estão representadas as matrizes AB e a forma de calcular a senha. É meio esquisito isso daí, né? É uma senha que todo mundo consegue calcular. Considerando as informações, assinale o módulo do produto dos elementos que formam a senha do cofre nessa apresentação. Então a gente tem uma matriz linha aqui, 1, menos 1 e 1. E a gente tem que fazer o produto dela com uma matriz quadrada aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é só a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai multiplicar esses 3 por esses 3 aqui, depois esses 3 por esses 3 aqui, depois esses 3 por esses 3 aqui. E é isso que a gente vai fazer. Então é isso que vai me dar uma matriz, que ela vai ser uma matriz linha também, com 3 numerozinhos. Então vai ser aqui, a primeira delas vai ser 1 vezes 1, menos 1 vezes 4, mais 1 vezes 7. Esse é o primeiro número. O segundo vai ser 1 vezes 2, menos 1 vezes 5, mais 1 vezes 8. E o terceiro vai ser 1 vezes 3, menos 1 vezes 6, mais 1 vezes 9. Então esse primeiro número vai ser 1, menos 4, mais 7. O segundo vai ser 2, menos 5, mais 8. E o terceiro vai ser 3, menos 6, mais 9. Ou seja, o primeiro vai ser 4, né? O segundo vai ser 5. E o terceiro vai ser 3, 6, 6. Então essa é a senha, 4, 5, 6. Mas ele não quer saber a senha em si, ele quer saber a multiplicação desses números. Então eu preciso fazer 4 vezes 5, vezes 6, que é igual a 20, vezes 6, que é igual a 120. Resposta, letra B. Questão 14. Sobre um rio de margens paralelas, foi construída uma ponte PA, cujo comprimento é 32 metros. Então essa ponte PA aqui, tem um comprimento de 32 metros. Devido a um problema estrutural, nessa ponte foi necessário construir uma segunda ponte, conforme a figura, essa ponte PB aqui do lado. Levando em consideração que o problema em PA foi identificado a 8 metros, então nesse ponto aqui, medidos ao longo da ponte, ou seja, 18 metros são na direção aqui da ponte, tá? E que o ponto correspondente na outra ponte está a 10 metros, então esse aqui é 10. Qual será o comprimento da ponte PB sobre esse rio? Esse é um exercício que dá para fazer por regrinha de 3. É só você analisar aqui, ó, que quando eu ando 8 nessa, eu ando 10 nessa. Então eu posso fazer aqui, ó, 8 vai me levar para 10. Se eu ando 32 nessa, quanto que eu ando nessa daqui? Então a regrinha de 3, bem simples, só fazer a multiplicação cruzada, vai dar 8X igual a 320. Então X igual a 320 dividido por 8. E isso aqui vai me dar 40 metros. Resposta letra D. Questão número 15. Uma determinada escola oferta as 3 séries do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro anos. As quantidades de alunos do primeiro, segundo e terceiro anos são diretamente proporcionais a 10, 9 e 8, respectivamente. Ele quer dizer que, por exemplo, ó, o número de alunos no primeiro ano, ele vai ser igual a uma constante de proporcionalidade K, vezes 10. O número de alunos do segundo ano vai ser igual a constante de proporcionalidade, vezes 9. E o número de alunos do terceiro ano vai ser igual a constante de proporcionalidade, vezes 8. Ele fala para a gente aqui, ó, considerando que a diferença do número de alunos no primeiro e no terceiro ano é 108, é possível concluir que o número de alunos dessa escola está compreendido entre... Então vamos lá. Ele diz que se eu pegar o A1 menos o A3 vai ser igual a 108. Ou seja, ele está dizendo para a gente que 10K menos 8K é igual a 108. Ou seja, 2K é igual a 108. Ou seja, K é igual a 54. Agora é só somar, o que eu tenho que saber é A1 mais A2 mais A3. E isso aqui a gente sabe que o A1 vai ser K e K é 54. 54 vezes 10, mais 54 vezes 9, mais 54 vezes 8. Aí se você faz essa continha, vai dar 1.458. 1.458 está compreendido entre 1.400 e 1.500. Resposta letra A. Questões 16 e 17. Vou fazer as duas juntas porque elas têm o mesmo enunciado aqui inicial. Um agrônomo elaborou uma relação matemática que informa a taxa de colonização de fungos F em uma plantação de tomates em função da temperatura média durante o período entre o plantio e a colheita, determinada T. Então a temperatura é T e a quantidade de fungos é F. A expressão obtida foi F de T igual a 1 sobre 32, 2 elevado a T menos 20 sobre 4, em que a temperatura é medida em graus Celsius. E a taxa, essa é F de T, é a porcentagem da plantação que foi acomedida pela colonização de fungos. Então o que a gente quer fazer na 16 é encontrar o F de 36, é só substituir. 1 sobre 32 vezes 2, 36 menos 20 sobre 4. Só a gente resolver essa equação, vai ser 1 sobre 32 vezes 2 elevado a 16 sobre 4, que vai ser igual a 1 sobre 32 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2, 4, 8, 16. Então esse 16 sobre 32, que é igual a 0,5, que é igual a 50%. Resposta da 16, letra B. 17. Para que a taxa de colonização de fungos da plantação não seja superior a 12,5, qual deverá ser o maior valor da temperatura média que permita essa condição? 20 graus, 24 graus, 28 graus ou 32 graus? O que a gente pode fazer? A gente pode tentar um por um e ver qual que dá 12,5%. Vamos só fazer a conta, não tem segredo aqui não. Vamos substituir por 20, depois 24, depois 28, depois 32. Por exemplo, F de 20 vai ser igual a 1 sobre 32 vezes 2 elevado a 20 menos 20 sobre 4. 20 menos 20 já deu 0, então vai ser 1 sobre 32 isso aqui. Lembrando que a gente quer 0,125. Isso aqui é igual a 1 sobre 8. Então a gente quer que essa conta dê 1 sobre 8. Vamos testar o F de 24. Vai ser igual a 1 sobre 32 vezes 2 elevado a 24 menos 20 sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 32 vezes 2 vezes 1, não é isso? É 1, né? 4 sobre 4 vezes 1. Então isso aqui deu 1 sobre 16, também não é. Provavelmente é o próximo já, né? Então F de 28 vai ser igual a 1 sobre 32 vezes 2 elevado a 28 menos 20 sobre 4. vai ser igual a 1 sobre 32 vezes 2 elevado a 8 sobre 4, que vai ser igual a 1 sobre 32 vezes 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4 sobre 32, que é igual a 1 sobre 8, que é o que a gente queria, né? Então a resposta é letra C. 18, uma função de segundo grau é dada por F de X igual a AX quadrado mais BX mais C, em que A, B e C são números reais, números reais, né? 1, 2, 3. Tais que raiz de AC maior do que B sobre 2. A respeito do gráfico dessa função, é correto afirmar que... Ele dá algumas opções aqui para a gente, mas basicamente ele está falando de interceptar o eixo X. Interceptar o eixo X é achar as raízes, né? Como que a gente pode achar as raízes de uma função de segundo grau? Utilizando o Bhaskara, que é X igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Então a gente tem algumas situações possíveis aqui. Se essa raiz inteira for zero, ele vai ter uma raiz só. Então seria a letra C. Intercepta o eixo X em um único ponto. Se esse valor da raiz aqui de dentro for positivo, aí eu vou ter duas raízes. Então aí o AC intercepta em dois pontos distintos. Se for negativo, aí não intercepta. Basicamente isso. Então vamos analisar o que ele dá aqui para a gente. Basicamente se a gente conseguir esse... Se esse aqui de dentro for zero também, é aquela mesma questão, né? Aí só tem uma raiz. Vamos olhar esse dado que ele dá para a gente. Ele diz que a raiz de AC é maior do que B... B... Opa! B sobre 2. Vamos levar os dois lados ao quadrado. Eu não preciso me preocupar com o sinal, porque como são números naturais, todo mundo aqui é positivo. Então não vai ter esse problema. Então vai ser que AC é maior do que B ao quadrado sobre 4. Vou passar o 4 para o outro lado. Ou seja, 4AC é maior do que B ao quadrado. Ou seja, esse valor, compara aqui com o que tem dentro aqui do... Com o delta, né? O que tem dentro aqui da raiz. Esse valor vai dar negativo. Como ele vai dar negativo, eu não vou ter nenhuma raiz. Ou seja, esse gráfico não vai interceptar o eixo X de jeito nenhum. Resposta letra A. Questão 19. Sobre as características e comportamento da função H de X igual a raiz de log na base 2 de 16X sobre 1 quarto, É correto afirmar que o seu conjunto domínio D é formado pelos números reais, tal que, tais que... Basicamente eu preciso garantir que essa não seja uma raiz de número negativo, senão a resposta daria imaginário, né? Então, eu preciso que o log de 16X sobre 1 quarto, ele tem que ser maior ou igual do que zero. É isso que eu preciso que aconteça, senão eu vou ter uma raiz de número negativo e aí a resposta vai dar números imaginários. Primeiro, repara que esse 1 quarto não troca o sinal dessa função. Então, esse 1 quarto não faz diferença na nossa análise, você pode passar ele multiplicando se você quiser. Então, vai sumir esse 1 quarto, vai ficar log na base 2 de 16X maior ou igual a zero. É isso que a gente quer. Como que um log dá menor do que zero? Eu preciso que o log seja menor do que 1. Que esse valor aqui, ó... Se esse valor for menor do que 1, aí vai dar número negativo, que é o que eu não quero. Ou seja, eu preciso que 16X seja maior ou igual a 1. Ou seja, X tem que ser maior ou igual a 1 sobre 16, que é a resposta da letra A. Questão 20. Considere a seguinte equação matricial. 2A menos 1 terço de X igual a B, onde X, A e B são matrizes, né? As matrizes A e B são conhecidas, ele dá a matriz A, dá a matriz B. E aí ele fala o determinante da matriz X é um número inteiro positivo, inteiro negativo, não inteiro positivo, não inteiro negativo. Então, basicamente, vamos encontrar o determinante de X aqui. Vou isolar ele para o outro lado, vai ficar 2A menos B igual a X sobre 3. Ou seja, X vai ser igual a 3, que multiplica o A, 2A, menos o B. Ou seja, o X vai ser igual a 6A menos 3B. Então, basicamente, é essa a continha que a gente tem que fazer e depois achar o determinante do X. Então, vamos lá, vamos fazer por partes aqui, ó, primeiro, ó. O 6A, ele vai ser igual, só multiplicar cada elemento por 6, ele vai ser igual a menos 12, menos 18, 6 sobre 3 e menos 6. Já o 3B, ele vai ser igual a 0, 3, 12 e 9. O que eu quero fazer agora é 6A menos 3B. Isso aqui vai me dar igual a menos 12, 12, menos 21, por que menos? Porque tem sinal de menos aqui, né? Então, tem que substituir aí todos. 6 sobre 3, menos 12 e menos 15. Posso terminar essa continha ali, mas isso aqui já é o valor de X. Ou seja, o X vai ser igual a menos 12, menos 21. Essa conta aqui, ó, vai dar pra gente 36 menos 36, menos 30 sobre 3, menos 10, né? Se eu não errei nada, tem menos 15 aqui. Agora é só a gente achar o determinante de X, o determinante dessa matriz. Eu vou ter aqui, ó, na ida vai ser mais 180, mais 180. E na volta aqui, ó, vai ser menos 210, que é igual a menos 30. Acho que é isso, né? Se eu não errei nada, é isso. E aí vai ser um valor inteiro negativo, resposta letra B. Questão 21. Em uma ala hospitalar, são fornecidos dois tipos de medicamentos, anti-inflamatórios e analgésicos. Dentre os pacientes internados nessa ala hospitalar, sabe que 17 estão tomando analgésicos e 19 estão tomando anti-inflamatórios. Se a quantidade de pacientes que tomam os dois medicamentos corresponde a 20% do total de enfermos na sala, analise a seguir, assinale a seguir o número de pacientes que está sendo medicado apenas com analgésicos. Então, a questão de conjuntos aqui, ó, vou imaginar assim, ó. Tem o conjunto, vamos chamar aqui o de anti-inflamatório de I, tá? O anti-inflamatório vai ser I. Então, tá aqui o anti-inflamatório. E de analgésico, eu vou chamar de A, que é esse aqui. Então, basicamente, eu tenho o A aqui. Eu tenho o I aqui. E aqui eu tenho o I mais A. I mais A. I mais A. Só que aqui, ó, essa parte de fora é um conjunto vazio, porque todo mundo está tomando alguma coisa. Então, aqui não tem nada, tá? Então, o que eu vou fazer, ó. O total de pessoas que tem nessa enfermaria vai ser igual a I menos essa intersecção aqui, que eu vou chamar de D, tá? Para não confundir. Menos os dois. Os dois. mais o A menos a intersecção. A intersecção que é D. Mais a intersecção, que é o que eu preciso somar aqui, né? Então, o total de pacientes é esse pedacinho aqui, essa mordidinha da maçã, mais esse aqui, mais esse aqui de dentro. É isso aqui que está escrito nessa equação que eu fiz. Aí, é só colocar os dados que ele deu para a gente. O total é igual ao número de pacientes que estão tomando anti-inflamatórios, 19, menos os que estão tomando os dois. Ele fala, ó, paciente que toma os dois é 20% do total. Então, é 0,2 T. Mais o total que está tomando analgésicos, que são 17, menos o D, que é 0,2 T, mais o T, né? Mais o 0,2 T, que é o valor de D. Então, logo de cara, já posso cortar esses dois aqui. Então, eu vou ter que T, vai ser igual a 19, mais 17, vai dar para a gente 36, menos 0,2 T. Passo para lá, eu vou ter que 1,2 T é igual a 36. Ou seja, T é igual a 36 dividido por 1,2 que vai ser igual a 30. Então, nessa ala total, eu tenho 30 pessoas aí que estão tomando remédios. Para eu saber quantos que estão tomando apenas analgésicos, eu preciso pegar o... eu preciso encontrar esse valor aqui, ó, né? Ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer A menos D. Quanto que vale A? A era analgésicos, era 17. O D é 0,2 T. só que o T é 30. Então, vai ficar 17 menos 0,2 vezes 30 que é igual a 17 menos 6 que é igual a 11, né? Deve ter alguma maneira mais fácil de fazer? Deve, gente. Mas eu sou físico e acho... consigo fazer dessa maneira aqui, mas deve ter uma maneira na matemática que vocês aprenderam que é mais fácil de fazer. Questão 22. Josué está planejando fazer uma viagem ao Nordeste Brasileiro e montou as seguintes opções de pacotes para duas cidades nessa região. 2 dias em Natal e 3 em Recife por 960, ou seja, a gente pode traduzir isso como 2 vezes N mais 3 vezes R igual a 960 ou então 3 dias em Natal mais 5 dias em Recife igual a 1530. Levando em consideração que o preço da diária em cada cidade não muda entre os pacotes, qual é o preço que Josué irá pagar por um dia em cada uma das cidades, ou seja, eu quero saber quanto que vale 1N mais 1R. Mas aqui eu tenho um sisteminha de duas equações e duas incógnitas, é só resolver ele, você resolve da maneira que você achar mais conveniente, eu vou fazer aqui da minha maneira. Então, eu vou isolar o N dessa equação aqui de cima, vai ficar assim, N igual a 960 menos 3R dividido por 2. E aí eu vou pegar esse N e vou jogar no lugar desse N aqui. Então, vou jogar tudo isso aqui aqui dentro. Então, vai ficar 3 que multiplica 960 menos 3 vezes R dividido por 2 mais 5R igual a 1530. 3 vezes 960 é 2.880 menos 9R tudo isso dividido por 2 mais 5R igual a 1530. 2.880 dividido por 2 é 1.440 menos 4.5 de R. mais 4.5 de R mais 5R igual a 1530. Vou passar 1440 para o outro lado e vou já fazer essa subtração. Vai ficar aqui 0,5 R é igual a 1530 menos 1440 que é igual a 90. É isso? É isso. Ou seja, R é igual a 90 dividido por 0,5 que é igual a 180 reais. Então, um dia em Recife é 180 reais. Como que eu posso encontrar um dia em Natal? É só jogar aqui em cima nessa equação. Vamos fazer aqui. 960 menos 3 vezes 180 dividido por 2. 3 vezes 180 é 540. Então, 960 menos 540 dividido por 2. 960 menos 540 é 420. 420 dividido por 2 é 210. Então, dia em Natal é igual a 210 reais. O que eu quero fazer é 1N mais 1R. Então, N mais R é igual a 210 mais 180 que é igual a 390 reais. Resposta letra A. 23 representando em forma polar o número complexo é dado por Z igual a elevado a menos 2P sobre 3I. Qual alternativa representa Z² em forma retangular? Vamos primeiro achar o Z² que é basicamente você multiplicar por 2 esse argumento aqui. Vai ficar I elevado a menos 2 que multiplica 2P sobre 3I. Isso aqui vai ser igual a I elevado a menos 4 terços de PI. Então, esse é o número que eu quero representar. Como que eu vou representar o número na forma retangular? Vamos lembrar de maneira genérica como que pode ser representado o número na forma polar? Vai ficar I elevado a Iθ e aí na forma retangular ele vai poder ser escrito lembrando que esse Z² é um número qualquer, tá? Vai ser dado por cosθ mais I senθ onde o θ é tudo isso aqui menos o I tudo esse negocinho aqui ou seja é só substituir e ver quanto que dá então vai ser cos de menos 4 sobre 3P mais I seno de menos 4 sobre 3P cos de menos 4 sobre 3P é cos de menos 240 se eu não estou enganado que dá meio então isso aqui vai ser meio e menos meio né menos meio coseno de menos menos 40 é menos meio mais I seno de esse seno aqui ele dá raiz de 3 sobre 2 seno de menos menos de 40 ele vai me dar raiz de 3 sobre 2 ou então colocando na forma que ele quer ali vai ser igual a menos 1 mais I raiz de 3 dividido por 2 resposta letra D 24 em um estabelecimento bancário as filas são formadas pelas senhas distribuídas pelo sistema do banco Jéssica está com a senha R105 e observou que os últimos atendidos foram tem os números aqui Jéssica então percebeu que demora 3 minutos para atendimento de cada senha e que a senha P25 foi chamada a 1 e 3 e a senha P27 foi atendida a 1 e 20 e 1 e 12 13 e 12 com base nessas informações mantendo-se a regra das senhas observadas válidas Jéssica concluiu que seu atendimento bancário ocorrerá as então analisando aqui a gente percebe que tem uma R e duas P's uma R e duas P's então para cada senha R passam 9 minutos certo? então cada uma são 3 como tem que passar uma P outra P e uma R então para cada senha R são 9 minutos então vamos pensar aqui essa P5 vamos começar na R3 aqui na R86 para ficar mais fácil essa aqui P25 foi 13 13 e 3 essa aqui foi 13 e 6 e essa aqui foi 13 e 9 então o que a gente tem que fazer a gente começa as 13 e 9 e aí a gente tem que esperar passar 3 vezes a gente está no 86 e tem que chegar no 105 então vamos pensar assim fazer com mais paciência então a gente tem que chegar na 105 e a gente está na 86 então teoricamente teriam que passar 19 números não é isso? só que para chegar um número do R você tem que passar 2 do P então eu preciso multiplicar esse número por 3 não seria por 2? não se fosse por 2 seria 1R e 1P como são 1R e 2P 3 então eu preciso multiplicar por 3 ou seja vão ser 19 vezes 3 que vai me dar igual a 57 senhas que vão passar na minha frente só que cada senha são 3 minutos então é 57 vezes 3 minutos isso aqui vai dar para a gente o total de 171 minutos isso aqui é igual a 2 horas e 2 horas e 51 minutos é isso? 2 horas e 51 minutos então desse tempo aqui eu tenho que somar 2 horas e 51 minutos ou seja eu vou para estou em 1 e 9 aí se eu somo uma hora vou para 2 e 9 somo outra hora vou para 3 e 9 somando 51 minutos eu vou para 4 horas exatamente então a resposta é a letra A questão 25 os dados a seguir se referem ao número de erros diários de impressão de um jornal após 9 dias aí tem aqui os números de erros com o objetivo de resumir os dados foram calculadas algumas medidas descritivas como média mediana e moda sobre os valores obtidos é correto afirmar que então o que a gente vai fazer vamos primeiro organizar esses dados da forma crescente que vai facilitar a nossa vida então a gente tem um 6 tem um 7 tem um 8 um outro 8 um 9 um 10 um 11 um 12 e um 15 então vamos lá primeiro vou fazer o mais fácil que é a moda a moda é quem mais se repete quem mais se repete é o 8 então a moda é 8 a mediana também é fácil a mediana é só contar quem está no meio aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 então o meio é aqui esse é o meio então a mediana vai ser o 9 agora a média eu tenho que calcular mesmo não tem como fugir tem que somar tudo e dividir por 9 então vamos somar todo mundo e vamos dividir por 9 não tem escapatória então vai ser 6 mais 7 mais 8 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11 mais 12 mais 15 aí você soma da maneira que você achar mais eficiente eu posso somar assim que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para mim vai ser que é 20 40, 50 então aqui já deu 50 mais 6 mais 7 mais 8 mais 15 7 mais 8 15 15 mais 15 30 mais 6 36 mais 50 86 aí o que eu preciso fazer para achar a média eu preciso fazer 86 e dividir pelo número total de de dados né que é 9 então 9 vezes 9 é 81 então aqui vai ser 81 sobrou 5 vai ser 0,9 vezes 5 45 então 9,5 aproximadamente aí então já é maior que a mediana então a a média já é maior que 9,5 então a ordem é essa a maior é a média depois a mediana depois a moda então a gente está falando de média, mediana, moda só pode ser a letra C questão 26 mais um de conjunto aqui é para a gente em um determinado dia 450 pessoas foram ao clube de uma cidade então o total é igual a 450 sabe-se que 200 pessoas frequentaram a academia então a academia é igual a 200 e 150 tanto a academia quanto a piscina então vou chamar de 2 tá, D é 150 além disso 50 pessoas não frequentaram nem a academia nem a piscina então vou colocar nenhum não é igual a 50 se uma pessoa que frequentou o clube nesse dia for selecionado aleatoriamente a probabilidade de ter utilizado a piscina é então eu quero encontrar o valor de P na verdade eu quero fazer P dividido por T né pra achar essa probabilidade então vamos tentar desenhar aqui só pra gente entender não tô desenhando a piscina tô desenhando aqui um diagrama então aqui vai ter academia aqui vai ter a piscina aqui vai ter os dois né e aqui vai ter nenhum então o que que eu sei eu sei que se eu pegar o A menos o D ou seja eu tô pintando esse pedaço aqui A menos o D mais o P menos o D o que que eu tô pintando é essa parte aqui aí eu vou pegar só a meiuca ou seja eu vou somar com o D eu já peguei aqui agora falta só pegar o nenhum igual a todo mundo deve ter alguma maneira mais fácil de fazer deve lembrando aí que eu sou físico por isso que tô fazendo aqui da minha maneira enfim vamos cortar aqui ó cortado o que que sobrou A menos D mais P mais N igual a T lembrando que eu quero saber o valor de P pra depois dividir pelo valor de T que eu já sei então P vai ser igual a T menos A mais D menos N o número total de pessoas é 450 o número de pessoas da academia é 200 o número de pessoas que fizeram os dois é 150 o número de pessoas que não fez nada é 50 então terminando essa conta vai ser igual a que vai dar menos 100 350 então o número de pessoas que fizeram a piscina é 350 como eu quero fazer P dividido por T é só fazer 350 dividido por 450 que é o total de pessoas resposta letra D questão 27 João adquiriu um apartamento pelo valor de 175 mil reais então vamos anotar aqui o custo dele vou chamar de C vai ser igual a 175 mil ele gastou 45 do preço com reformas então e reformas foi 45% ou seja 0,45 C é considerando que o apartamento posteriormente foi vendido por 280 mil 280 mil qual foi o lucro qual foi o lucro então vamos escrever uma equaçãozinha pra gente calcular o lucro aqui o lucro foi igual o valor que ele vendeu menos quanto ele pagou né que é C menos R ou seja quanto que ele pagou e a reforma esse é o lucro aí é só que fazer continha né isso aqui vai ser 280 mil menos 175 mil menos 0,45 vezes 175 mil aí você faz a continha aí do seu jeito que você achar mais conveniente mas essa conta aqui vai dar pra gente 26.250 reais depois você faz lá com calma não vou tomar seu tempo aqui resposta letra A questão 28 em um conjunto de dados todas as observações foram multiplicadas por 3 se deu o desvio padrão calculado nos dados originais qual é o valor do novo desvio padrão após essa transformação essa é uma propriedade do desvio padrão se você multiplicar todo mundo por 3 o desvio padrão também é multiplicado por 3 então resposta letra B questão 29 qual o quadrante do plano cartesiano a reta S igual a 2x menos y igual a 3 não atravessa acho que a maneira mais fácil a gente fazer esse exercício é a gente fazer um esboço aqui dessa reta aí então vou fazer um plano cartesiano aqui bem capenga vamos encontrar pontos fáceis aqui vamos pensar quando o x vale 0 quanto que vai valer o y aí é só substituir vai ficar 2 vezes 0 menos y igual a 3 então menos y igual a 3 então y igual a menos 3 certo? então quando o x é igual a 0 y igual a menos 3 então vamos desenhar aqui genericamente x igual a 0 y igual a menos 3 vamos dizer o que é o menos 3 para desenhar uma reta eu só preciso de dois pontos então vamos dizer agora quando o y for igual a 0 quanto que vale o x? então vamos fazer a quantia aqui 2x igual a 3 porque o y é 0 então x igual a 3 meios que é igual a 1,5 então quando o y for 0 é o x igual a 1,5 então a gente sabe que a nossa função é uma retinha assim mais ou menos assim nem precisa desenhar muito bonito qual é o quadrante que ela não cruza? é esse aqui que é o segundo quadrante então letra B segundo quadrante questão 30 considere que 5 casais compraram ingresso para assistir o filme na fileira A de uma sala que possui 10 assentos de quantas maneiras eles podem se dispor nessa fileira considerando que cada casal precisa sentar-se junto então vamos pensar aqui eu gosto de fazer sempre pensando esse tipo de arranjo aqui combinações que eu acho que fica mais fácil de entender então vamos pensar 10 assentos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mas como eles precisam sentar juntos a única maneira é agrupar de 2 a 2 aqui então se eu for colocando os casais vamos primeiro colocar os casais então aqui eu tenho 5 possibilidades de casais aqui eu vou ter 4 possibilidades de casais por quê? porque 1 já foi usado aqui aqui eu vou ter 3 aqui eu vou ter 2 aqui eu vou ter 1 então a posição que fica cada casal quantas maneiras diferentes eu posso arranjar os 5 casais aqui então vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 1 não precisa né porque né então aqui vai ser 20 vezes 3 60 vezes 2 120 mas não é só isso não é só essa a resposta porque a gente pode trocar as pessoas aqui ó a gente pode sempre trocar as pessoas então além disso eu preciso trocando as pessoas né de quantas maneiras eu posso colocar esse casal de duas só né vamos supor que seja a pessoa 1 e a pessoa 2 agora seria a pessoa 2 e a pessoa 1 então dentro do próprio casal eu vou ter duas possibilidades diferentes ou seja além de eu ter essas 120 possibilidades eu vou ter a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 que é 2 4 8 16 32 eu vou ter 32 então no total eu vou ter 120 vezes 32 maneiras e aí é só você fazer a continha isso aqui vai dar pra gente 3.840 maneiras diferentes resposta letra D questão 31 as circunferências alfa e beta possuem quantos pontos em comum esse exercício que eu acho mais fácil você simplesmente desenhar então vou fazer um esboço aqui e vamos desenhar vamos primeiro desenhar a circunferência que eu acho mais fácil desenhar que é a beta a circunferência beta ela é na origem e tem raio 1 então vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 mas não precisa desenhar perfeito então essa é a circunferência beta como que eu sei que ela está na origem e tem raio 1? por causa da equação da circunferência que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado onde a e b são os centros da circunferência sabendo disso eu consigo perceber que o centro da circunferência alfa ele vai estar no x igual a menos 2 aqui é menos 1 menos 2 e y igual a 2 então esse é o centro da circunferência e aí ela também vai ter raio 1 e ela vai ser aproximadamente assim estou meio ruim de desenho mas está aqui e basicamente para você chegar desse ponto nesse você precisa se você utilizar o pitágoras você vai fazer raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado que vai ser igual a raiz de 8 e isso dá bem mais do que raiz de 8 dá quanto que dá? dá 2 raiz de 2 é isso então 2 raiz de 2 e essa distância aqui é 1 e essa distância aqui é 1 também então não chega a bater porque eu só consigo andar 2 para o lado nessa diagonal e essa distância total aqui é 2 raiz de 2 ou seja elas não se tocam resposta letra A 32 a amostragem está presente em nossas vidas desde quando experimentamos uma pequena porção da comida que estamos cozinhando até grandes pesquisas de opinião pública nesse contexto considere os seguintes fatores tem custo tipo de população são justificativas para o uso da amostragem o ideal quando você fazer uma pesquisa é sempre você perguntar para todo mundo tipo quando você vai fazer uma eleição você pergunta para todo mundo só que isso leva muito tempo então imagina você do Ibope você vai perguntar para toda a população em que eles vão votar além de ser custoso isso leva muito tempo então por ser muito custoso levar muito tempo a gente faz uma amostragem pede menos pessoas já o tipo de população não é um argumento direto aqui para a gente utilizar a amostragem a amostragem a amostragem a gente faz quando a gente não consegue fazer a pesquisa na população inteira então a resposta é a letra B 1 e 2 apenas 33 a menor distância entre o ponto A e a reta R é raiz de 2 considerando que esse ponto não está localizado no quarto quadrante do plano cartesiano qual é o valor de P? para isso a gente vai precisar da distância ponto reta como é que a gente calcula a distância ponto reta? é a seguinte equação A Px mais B PY mais C dividido pelo módulo raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado onde essas letras aqui representam a reta a reta é dada por Ax mais By mais C igual a zero essa é a reta e o ponto é simplesmente Px Py então esse é o ponto essa é a reta essa distância é a distância ponto reta e que ele me deu a distância ponto reta ele disse que é a raiz de 2 então vamos substituir aqui então a distância ponto reta vai ser igual ao módulo de A quanto que vale A? 1 1 quanto que vale o Px? 1 também quanto que vale o B? 1 quanto vale o Py? P quanto que vale o C? 0 dividido por A que é 1 mais B que é 1 também então aqui já vou substituir o D o D a raiz de 2 vai ser igual a módulo de 1 mais P dividido pela raiz de 2 posso passar a raiz de 2 multiplicando para o outro lado vai ficar 2 igual a 1 mais P nesse caso aqui o P ele pode valer tanto 1 quanto menos 3 que tem o módulo aqui então qualquer um desses valores aqui está bom para o valor de P mas ele me diz que o P não está localizado no quarto quadrante então vamos ver quais são as opções se o P for 1 o ponto vai ser 1,1 vai estar aqui se o P for menos 3 ele vai ser no 1 menos 3 isso que vai ser aqui então a gente sabe que ele não está no quarto quadrante que é esse aqui ou seja P igual a 1 P igual a 1 resposta letra C os gráficos a seguir apresentam algumas estatísticas obtidas a partir de informações cadastrais dos trabalhadores de determinada empresa ele dá aqui dois gráficos de pizza mostrando os trabalhadores são mulheres ou homens e a escolaridade dos homens em relação ao total de trabalhadores o percentual de homens com escolaridade e ensino médio é esse é bem simples o total de pessoas 0,6 são homens então tem 0,6 ou 60% de chance de serem homens desse 0,6 que tem ensino médio apenas ensino médio é 35 ou 0,35 então é só fazer essa multiplicação que você já encontra o resultado isso aqui vai dar pra gente 18 21 0,21 ou 21% resposta letra B 35 considero circunferência a seguir em que são destacados o ponto P e o centro C qual o valor do raio da circunferência é só a gente contar a distância entre os pontos como que eu encontro as distâncias vamos supor que eu tenho o P'x e o P'y e eu tenho o P'x e o P'y onde esses valores aqui representam as posições como que eu acho essa distância ali a distância vai ser igual a raiz quadrada de P'x menos P'x' ao quadrado mais vou precisar de mais espaço aqui mais P'y menos P'y ao quadrado é isso só fazer a distância aqui entre dois pontos normal né então é só a gente substituir vai ser igual a vou chamar esse aqui de linha e esse aqui de linha linha só pra você se localizar esse é o linha e esse aqui é o linha linha então vai ser 5 menos 7 ao quadrado mais 4 menos 6 ao quadrado isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado que é igual a raiz quadrada de 4 mais 4 8 que é igual a 2 raiz de 2 resposta letra C questão 36 se o pagamento de um boleto com valor nominal de 750 reais é feito até a data de vencimento a um desconto de 5% entretanto se o pagamento efetuado após o vencimento são cobrados juros sobre um regime simples a uma taxa de 0,1% por dia de atraso considerando que o boleto foi quitado com 10 dias de atraso quantos reais a mais foram pagos com relação ao pagamento do boleto até o dia do vencimento essa é a pergunta então primeiro vamos ver quanto que ele pagou de fato ele pagou 750 reais mais a multa quanto que é a multa são 750 reais vezes 0,1% ou seja vezes 0,01 vezes o número de dias que são 10 então isso que vai ser igual a 750 mais 750 vezes 0,01 que vai ser igual a 750 mais 7,5 então isso que vai ser 757,5 reais então esse é o tanto que ele pagou quanto que ele poderia ter pagado ou poderia ter pago se ele tivesse 5% de desconto vamos ver quanto que é o desconto o desconto é 750 reais vezes o 5% 0,05 isso aqui vai dar para a gente 37,5 então 37,5 reais se eu não errei nada acredito que não 37,5 reais de desconto então o que que o quanto que ele poderia ter pago vamos colocar no vencimento ele teria pago 750 menos 37,5 ele teria pago 712,5 reais mas ele pagou 757,5 então para eu saber essa diferença eu preciso fazer 757,5 menos 712,5 e isso aqui vai dar para a gente um total de 45 reais resposta letra C 37 esse aqui eu tenho certeza de alguma maneira muito mais fácil de fazer mas eu vou fazer da minha mas eu tenho certeza que deve ter alguma maneira mais fácil de fazer utilizando equações não sou muito bom com equações considero o conjunto Q dado por Q igual a 1 até 20 quantos subconjuntos de Q com 4 elementos possuem ao menos um dos elementos 1,2,3,4,5 o que que eu vou fazer qual que vai ser minha estratégia aqui eu vou tentar encontrar o número de subconjuntos utilizando os 20 elementos e aí eu vou subtrair todos os subconjuntos que não tem nenhum desses 5 elementos ou seja eu vou fazer a mesma conta só que agora utilizando só 15 elementos então eu vou ver de quantas maneiras eu consigo arranjar 20 elementos em grupos de 4 e aí eu vou subtrair quantos de quantas maneiras diferentes eu consigo organizar 15 elementos também em grupos de 4 por quê? porque quando eu utilizo só 15 eu estou garantindo que em nenhum desses 15 vai ter 1,2,3,4 ou 5 então essa diferença vai me dar apenas os conjuntos que tem pelo menos um dos 1,2,3,4,5 o raciocínio ficou meio confuso aí eu falei pra vocês deve ter uma maneira mais fácil de fazer mas enfim esse número de conjuntos de 4 elementos vai ser o seguinte eu vou ter 20 opções pra primeira cadeira vou ter 4 4 cadeirinhas aqui né tenho 20 opções pra colocar aqui aí como eu já usei o número aqui aqui eu só vou ter 19 aqui eu só vou ter 18 aqui eu só vou ter 17 então vai ser 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 e aí eu preciso dividir pelo número de de combinações diferentes dentro desse próprio subconjunto por exemplo vamos supor que eu tenho 1 aqui o 2 aqui o 3 aqui o 4 aqui se eu pego o 2 aqui o 1 aqui o 3 aqui o 4 aqui eles são equivalentes mas nessa conta que eu fiz ele conta em duplicidade então de quantas maneiras eu consigo arranjar isso aqui eu consigo fazer ele de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 eu tenho 4 números diferentes para pôr aqui 3 diferentes para pôr aqui 2 diferentes para pôr aqui e 1 diferente para pôr aqui por isso que é 4, 3, 2, 1 agora esse in 15 e aí eu já não começo no 20 eu vou começar no 15 porque eu diminuí 5 números então vai ser 15 vezes o 14 vezes o 13 vezes o 12 e de novo eu tenho esse mesmo esqueminha aqui então vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e aí é só você fazer a continha vou deixar esse trabalho para vocês fazerem depois vai ser 3.480 resposta letra C lembrando que com certeza tem uma maneira muito mais simples de você fazer isso é uma aplicação financeira opera sob regime de juros compostos a uma taxa de 12% ao ano com capital inicial de 40 mil reais quantos semestres serão necessários para se obter um rendimento de 10.176 reais esse exercício você não precisa fazer a conta inteira ele é bem simples só tem que lembrar que 2 semestres são 1 ano então na letra A em 1 ano qual que é o nosso rendimento vamos fazer a conta aí 40 mil vezes o 12% então 0,12 isso aqui vai dar para a gente 4.800 reais então no primeiro ano eu ganhei 4.800 reais a rigor para fazer juros compostos eu preciso somar esse valor aqui para achar no segundo ano preciso fazer 44.800 vezes 0,12 para eu saber quanto que eu ganhei no segundo ano eu preciso somar o tanto que eu ganhei no primeiro quanto que eu ganhei no segundo então no primeiro ano eu já ganhei 4.800 não a resposta que ele quer no segundo ano vai ser os mesmos vai ser um pouco maior do que 4.800 concorda comigo? então aqui um pouco maior que 4.800 somando se fosse juros simples aqui já daria 9.600 então aqui você já sabe que é a letra B a resposta se fosse o C aí você precisaria fazer essa conta de novo então no mínimo você somaria 4.800 e aí já teria passado de 10.000 entendeu? se for um ano é muito menos que 10.000 se for dois anos não fiz a conta mas provavelmente vai dar muito próximo de 10.000 então provavelmente é essa a resposta e se forem 3 anos que é a letra C aí já chega mais do que 15.000 então você nem precisa fazer a conta é só olhar os dados aí você tem um feeling de que vai ser a letra B 39 qual é a posição da reta R em relação à circunferência beta essa é a pergunta letra A a reta é secante a circunferência letra B a reta é exterior a circunferência letra C a reta é tangente letra D não é possível determinar a posição da reta em relação à circunferência B nesse exercício eu vou utilizar uma estratégia bem interessante aqui primeiro vamos descobrir qual é o centro dessa circunferência a gente viu no exercício anterior também era de circunferência mas eu mostrei para vocês que o centro dessa circunferência ele vai ser esses números aqui então o centro da circunferência é 2 e 3 beleza e aí o que eu vou fazer eu vou descobrir a distância ponto reta então vamos imaginar que eu tenho a minha circunferência e esse aqui é o centro dela eu vou medir a distância ponto reta essa distância aqui se essa distância for menor do que o raio da circunferência essa reta é secante se a distância ponto reta for igual ao raio da circunferência ela é tangente e se essa distância ponto reta for maior do que o raio da circunferência ela é exterior então é isso que eu vou fazer eu vou fazer a distância ponto reta a gente já fez isso em outro exercício distância ponto reta que é APX mais BPY mais C em módulo dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado e aí eu vou ver, vou comparar aqui com o raio da circunferência lembrando que o raio da circunferência é a raiz desse número ou seja, o raio é igual a raiz de 10 então o raio é raiz de 10 é só lembrar da equação da circunferência que é X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a A ao quadrado beleza? então vamos fazer a distância ponto reta essa distância, lembrando que a equação da reta é AX mais BY mais C igual a Z e os pontos são óbvios, esse aqui é o ponto em X esse aqui é o ponto em Y então a distância vai ser o seguinte vai ser 3 vezes 2 mais o B que vale 1 vezes 3 menos 19 e módulo dividido pela raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado isso aqui deu para a gente módulo de 6 mais 3 menos 19 tem módulo aqui, não é o 1 esse aqui é o barrinho do módulo dividido pela raiz de 10 é isso, 9 mais 1 é 10 isso aqui então deu para a gente módulo de menos 10 dividido pela raiz de 10 isso aqui vai ser igual a 10 módulo de menos 10 é 10 dividido por raiz de 10 multiplicando por raiz de 10 em cima e embaixo a gente vai ter que isso é igual a raiz de 10 e raiz de 10 é exatamente igual a raiz da circunferência ou seja, uma reta tangente a circunferência, letra C questão 40 sobre as medidas descritivas utilizadas na estatística para sumarizar os dados analise as afirmativas a seguir o desvio padrão é sempre menor ou igual a variância isso não é verdade o desvio padrão é a raiz da variância mas se a variância for menor do que 1 o desvio padrão vai ser maior 2, um conjunto de dados pode apresentar mais do que uma moda pode, vamos supor que seu conjunto de dados seja esse aqui 1, 1, 2, 3, 4, 4 1 é moda, 4 é moda então a 1 é falsa, a 2 é verdadeira resposta letra C se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o like aí nesse vídeo e deixa um comentário também se você gostou e até ano que vem